Os principais destaques das rodovias da nossa região, a área aqui da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário, a equipe do TOR, Tático Extensivo, realizou a apreensão de cigarros contrabandeados do Paraguai em um veículo da marca Fiat, que seguia pela rodovia SP421, a José Bacildover, lá no município de IEP. Segundo informações, o condutor do carro estava tentando dar o contorno, né, para não passar aqui pela rodovia Raposo Tavares, temendo ser abordado pelos policiais rodoviários. Mas não contavam que o pessoal aí da 2ª Companhia já estavam lá realizando o patrulhamento nas imediações. Foi por volta da 1h20 da tarde de ontem. Dois homens acabaram sendo presos, sendo um de 35 e outro de 40 anos de idade. No total, os policiais apreenderam 3.500 maços de cigarros que eram transportados neste veículo Fiat Cronos Placas Mercosul, que pertence aqui ao município de Assis. Então, essas duas pessoas aí foram presas e levadas lá para a Delegacia da Polícia Civil de IEP e após as medidas de Polícia Judiciária, foram encaminhadas lá para o presídio na região de Presidente Prudente, onde agora permanecem à disposição da Justiça.